Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre esse lindo e maravilhoso livro, que foi um dos melhores livros que eu li até agora, que é Simon vs. Agenda on Sapiens, que é um livro sensacional e, por favor, você tem que ler esse livro. Usa as redes sociais pra conhecer pessoas novas hoje em dia tá bastante comum e dentro desse livro aqui é mais ou menos isso que acontece. O Simon conhece o Blue através de uma página do Tumblr da escola deles, só que é um Tumblr de postagens anônimas. Você provavelmente deve conhecer alguma página de uma escola, ou de uma faculdade, ou de algum lugar, ou coisa desse tipo, que geralmente tem o nome de Spotted. São páginas onde você vai lá e comenta coisas anonimamente e essa página vai postar e geralmente é pra caso a Discord ou então pra você encontrar o crush que você viu na rua e você não sabe o nome dele. E na escola do Simon existe essa página, só que é no Tumblr. E um dia ele tá lá lindo e belo olhando as postagens e ele vejo um garoto falando sobre homossexualidade e ele se identifica. E aí ele vai lá e deixa o e-mail dele nos comentários. E acaba que esse menino responde o Simon no e-mail e eles começam a conversar e viram super amiguinhos. E a história do livro se passa em volta disso, do Simon e do Blue trocando e-mails e do Simon se apaixonando pelo Blue. Como eu já até falei no vídeo do tipo de casais em que eu citei o Simon e o Blue, na sociedade de hoje em dia, todo mundo tá se apaixonando pelas outras pessoas, pelo que elas aparentam ser e não pelo que a pessoa realmente é. Ou seja, você vai lá no Tinder e você fica dando match nas pessoas que são bonitas, ou aparentemente bonitas, porque existem algumas pessoas que enganam. Mas você primeiramente vai gostar da pessoa pelo que ela aparenta ser e não pelo que a pessoa realmente vai ser. O que é bem diferente desse livro porque o Simon não sabe o nome do Blue e o Blue não sabe o nome verdadeiro do Simon. Então eles estão realmente se conhecendo e se gostando pelo que eles estão se mostrando ser e pelo que eles estão escrevendo, o que é muito fofinho. Uma outra coisa que eu gostei muito desse livro é de que ele é muito próximo da realidade. São coisas que, assim, são super plausíveis de acontecer e as coisas vão acontecendo bem no seu tempo. A autora foi construindo os personagens e a história muito bem. O único momento em que eu não curti tanto assim foi o finalzinho porque eu achei que as coisas aconteceram tudo muito rápido. Se tivesse desenvolvido com um pouco mais calma, acho que teria ficado melhor ainda. Só que mesmo com esse final super rápido, eu achei o livro sensacional. É um livro que, assim, eu tenho um carinho enorme por ele. Uma outra coisa que eu gostei também desse livro é de que o Simon se questiona sobre várias coisas que acontecem na nossa sociedade e de que não fazem muito sentido. E é legal você pegar essas coisas e você ficar refletindo sobre a sua vida. Porque eu acho que livros também servem pra isso. Não só pra entretenimento, mas também pra você pensar e refletir sobre o mundo de hoje em dia. O livro, além de falar sobre o relacionamento online do Simon e do Blue, também fala sobre o dia a dia do Simon quando ele vai pra escola, quando ele vai sair com os amigos dele, quando ele faz isso, quando ele faz aquilo, quando ele come óleo, porque ele é apaixonado por óleo. O livro fala sobre, basicamente, a vida do Simon. E, no comecinho do livro, o Simon, ele é ameaçado por um garoto, porque esse garoto descobre sobre a troca de e-mails entre o Simon e o Blue. E aí, acaba que o Simon vai sendo chantageado por esse menino pra fazer coisas que o Simon não quer fazer tanto assim. Se você ainda não leu esse livro, por favor, vá ler, porque é um livro muito bom. Fala sobre coisas que as pessoas estão precisando debater hoje em dia. E tem vários questionamentos muito legais aqui dentro. Enfim, é um livro muito bom. Qualquer pessoa, eu acho, que vai curtir esse livro. E é isso. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários a sua opinião. Me deixa também, se você quer ler esse livro, quais são as suas expectativas. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!